Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado o desafio da quarta semana do Aquaman Então nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz o desafio rapidamente Que é para você completar a prova do tempo de natação na Doca Desleixada Então é só você ir na Doca Desleixada, que é esse local aí do mapa E é só você fazer a prova do tempo exatamente como eu vou demonstrar agora nesse vídeo aí, conferem só O que é isso? Então é só você fazer o que eu acabei de fazer no vídeo, que você completa o desafio E já consegue essa recompensa gratuita na conta, que no caso é a mochila do Aquaman, ok? Então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito mesmo Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui! E aí E aí E aí